Começa agora o programa Haddad Presidente 13. O ministro de Lula que abriu as portas da universidade para todos. O prefeito que humanizou a cidade de São Paulo. O presidente que vai fazer o Brasil feliz de novo. Minhas amigas e meus amigos, está chegando o dia da eleição. Queremos um Brasil de paz para todas as famílias. E paz se constrói garantindo direitos. Direito a três refeições por dia, direito a emprego, salário justo, saúde, educação e oportunidades para todos. Eles nos atacam com mentiras na TV e no WhatsApp. Eu tenho fé que juntos venceremos as injustiças. Você sabe que não é fácil defender o lado do povo. Mas estamos cada vez mais fortes e vamos para o segundo turno. Lula já nos ensinou o caminho. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho certeza que o nosso país vai voltar a sonhar e reconquistar o respeito do mundo inteiro. É hora de levantar a cabeça e reconstruir nossa democracia, elegendo diretamente um novo presidente. Eu assumo um compromisso com você. Vou fazer um país com oportunidades para todos. Mas para isso, preciso do seu apoio, do seu voto no 13. Nessa reta final, converse com os amigos e com a família. Lembre-se, urna não é lugar de depositar ódio. É lugar de depositar esperança. Eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. Nós já fizemos esse país feliz uma vez. Juntos, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Nós temos um plano de governo. Oportunidade de trabalho. Voltar a gerar emprego. Oportunidade de educação. Construir casa própria. Rebaixar o juro. Vai retomar a obra pública. A mulher vai ser respeitada. Somos o time do presidente Lula. Quando eles fizerem assim, é só a gente fazer assim para a presidenta. É 13! É 13! Bolsonaro foi o único deputado que votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Votou contra a valorização do salário mínimo. Votou contra os direitos dos trabalhadores na reforma trabalhista de Temer. Mas quando foi para aumentar o próprio salário, ele votou a favor. Contra o Bolsa Família, vota contra o salário. Um cara desse quer governar o meu país. Não, chega, né? Já basta o Temer. Não vote em quem sempre votou contra você. Bolsonaro não.